Toma. Ai, caiu um sorra no meu olho. Caralho. Você vai morrer. Tinha esquecido, mas quando eu olhei já era tarde. Ele pode estar com aquela tua build de trem e bala. Será, mano? Não parece não, pelo menos. Qual é, mano? Beleza, cara? Meu Deus! Cadê meu mouse? Ela vai curar? Ela curando ela vai morrer, pô. As duas vão morrer. Tchau, gente. Beijo. Muito bom. Isso foi muito bom, mano. Vou morrer. Toma. Ih, cegou. A linha está muito longe da... Meu Deus! Meu Deus! Toma. Mano, é só achar o NoWed dele. Deixa eu tirar as traps aqui. Meu Deus! Eu tinha que tentar feicar, mano. Estava morto. Não vi o cara, velho. Caralho. Dá merda, mano. Eu vou me matar. Mano, é impossível que ela fez isso comigo. Ah, não. Mano, era pra eu entrar no armário, não ela. Pula aí, mano. Pula aí, pula essa c... Sei que tu quer colar, mano. Mano, eu sei que... Pula lá, mó camperzinho de uma figa. Eu vou fingir que eu tenho BT. Pula aí, ó. Não, pode falar. O cara bateu ali, velho. Agora ele viu que eu não tenho BT. Ele deu um sub e te chama Berat. Meu Deus! Olha lá, ele ainda vai chegar em mim. O cara é mais rápido que uma luz, pô. Toma! E aí, gente? Como é que vocês estão, mano? Por que o cara está gritando? Porque tem um addon que faz gritar quando você passa por eles com o blink. Olha lá. Em nome de Pai, de Filho, de Espírito e Sante. Em nome de Pai, de Filho, de Espírito e Sante. Me benze aqui, Laure. Me benze aqui. Pelo amor de Deus, me benze. Eu preciso ser benzido, Laure. Esse moleque parece ser menino que sofre bullying na escola. Ai, nada a ver, mano. Só porque ele não tem olho. Ele ficou triste, vocês viram? Ele fez assim, ó. Só falta, né? Aqui, mano. Eu vou... Eu vou dar um Sky Billy Camper. Agora eu vou camperar mesmo. Se liga, se liga. Pô, eu precisava fazer isso, mano. Me perdoa, velho. Eu precisava fazer isso, mano. Nossa! Nossa, Lígio. Aqui, para completar ainda. Amassado, velho. Ah, merda. Corre, corre dele, corre dele. Oh, esse Dead Hard, mano. Que Dead Hard estranho que ele deu ali, mano. Ainda tem como dar o bait da janela? Car... Tô brincando contigo. Vem cá, Kate. Vem cá. Vem cá, Kate. Vem cá. Vou te curar, você. Vou te curar, você, Kate. Te cura em dois palmos. Se liga. Vem, Skull Check. Vem, Skull Check. Vem, Skull Check. Eu não quero. Vem, Skull Check. Vem, Skull Check. Vem, Skull Check. Vem, Skull Check. Vem, Skull Check, filha da... Pô, que filha da... Mãe, me joga uma beijoca. Tá de... Tu filha da p... Tá de sacanagem com a minha cara? Leão de... Isso, seu merda! Cai aí! Tá de sacanagem! Opa, zumbizinho. E agora? E agora, hein? Não! Nossa, que delícia! Que delícia, família! Babicantilhe! Toda vez que engancha um survival. Passa, passa, passa. E aí, que maravilha. Opa! Tá cego! Salvei! Salvei! Ai, que delícia! Só eu joguei nesse mapa. E aí, miguinha? Tomou? Tomou? Quando eu boto... Do... 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 Eu não consigo falar, cara. Porque tem delay. E se eu botar... Se eu... Tentar... Se eu tentar falar com esse bagulho... Se eu tentar falar com o retorno... Se eu tentar falar com o retorno... Meio zoado... Daí vai... Vai... Eu não... É porque... Meio... Vou tentar... Fala... 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 Falar... Meu, não é possível. Não dá, mano. Sua Zalila me arrumou uma namorada... Caô... Quem é tua namorada, cadeira? Vou ter que te largar pra ficar com a minha namorada, desculpa. Tá bom, eu não quero você mesmo. Eu quero só que você fique aqui pra eu sentar em cima de tu. Isso, só porque eu tava testando ele. Jesus amado. Preciso de uma parede safe. Agora eu vou cair de qualquer jeito, né? Eu vou cair de qualquer jeito, né? E aí... Ah, tá alagado. Que pena. Olá, eu tenho uma cadeira The X Racer. Última geração. Você senta e sente o conforto. Compre já. Aita pra cima e segue no link. Valeu. Viu? Eu poderia fazer uma propaganda, mano. Eu poderia fazer uma propaganda, velho. Eu vou conversar com a gente pra aparecer nos ads. Aí vocês estão vendo minha live e aí aparece um ad meu. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. Ô, vai pra parede, ô, seu caputus. Not a day, doc. Not a day, velho. E aí It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Transcrição e Legendas Pedro Negri